O Senado vai convocar especialistas do setor privado e técnicos do governo para discutir a reforma da Previdência. Também estão sendo analisadas medidas de socorro financeiro a estados e municípios. No ano passado, os governadores gastaram 160 bilhões de reais para pagar aposentadorias e outros benefícios previdenciários. O déficit foi de 101 bilhões em 2018. As audiências já devem começar na próxima segunda-feira. Serão pelo menos 30 dias ouvindo várias pessoas. A lista de convidados é grande. Foram chamados economistas, servidores públicos, representantes de sindicatos e também do governo. O primeiro a participar da audiência será o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. Nós temos interesse de fazer o debate dentro do Senado da República, que é mostrar os fundamentos que nos levaram a apresentar o projeto, que foi aprovado na Câmara, e torcer para que o Senado também faça a sua parte, a exemplo do que a Câmara fez. A previsão é que a votação da proposta em dois turnos aconteça até o início de outubro. Também deverá tramitar uma PEC paralela para tratar da reforma da Previdência para os servidores dos estados e municípios. Na Câmara foi instalada a comissão especial que vai discutir o projeto de lei que pretende mudar as regras de aposentadoria e pensões para os militares. Já foi eleito o presidente, o deputado José Priante, do PMDB do Pará, e o relator Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo. No mais tardar, a meu ver, no meado para o final de setembro, esse projeto já está concluído e votado na comissão especial.